aqui do meu canal, fala galera aqui do meu canal e hoje vamos testar um jogo muito pedido aqui no canal aqui no caso é o Akinator, eu não sei se é Akinator ou Akinator, Akinator, então galera, peraí galera eu vou gravar para dois canais ao mesmo tempo eu tô pensando em games edu seu personagem famoso por causa de jogos sim seu personagem gosta de minicraft? não seu personagem não são livre? não seu personagem tem um canal de jogos? sim seu personagem tem cabelo pintado? não seu personagem tem um apelido relacionado a animais? não seu personagem joga o fichário? não faz vídeo de GTA 5? sim ele gosta de fusca? sim seu personagem faz vídeo de force 5? não eu acho que só pela do fusca eu acho que ele adivinhou que é o game edu o seu personagem faz vídeo de terror? sim seu personagem joga fortnite? não seu personagem faz animações? não seu personagem sempre viaja com os amigos? não seu olha lá, ele adivinhou, game edu tô falando que esse cara é o bicho você já recebeu a recompensa ah não seu chato peraí galera nossa galera eu acordei aqui agora são meia noite não me lembro mas acabei de acordar aqui acho que deve ser mais ontem ou meia noite e eu esqueci de gravar para vocês depois que eu tirei o anúncio porque depois que eu tirei o anúncio eu esqueci ai meu amigo me chamou aqui ai eu tive que ir ai eu deixei o celular aqui então vamos jogar mais umas partes partidas aqui dessa vez eu não vou falar para vocês não peraí eu vou falar sim galera eu só vou clicar no sim para ver se ele vai descobrir ó sim 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 não posso sugerir o personagem do filtro infantil que está ativado cuidado só para assinar o seu canal de ovos vamos ver vídeos agora vamos sim 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 não mas sim não não sim Então não vamos clicar no nome e no sim Uma vez de cada se pode dar o melhor que o sim Não Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não Não Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não Agora sério, eu vou pensar no resende Mas isso não pode dar sim Sim Não Não Sim Não Sim Não Não Não. 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 Oi. Tá fazendo o que? Cocô. Bota uma banha com seu malingado e você vai ver. Vamos ver se ele vai descobrir se ela é. Vamos mudar para o Renato Garcia. Afren. É galera. Foi no ar. E eu vou entrar aqui outro jogo, tá galera? Galera, você aqui já é de manhã. Acabei de acordar. De novo, eu esqueci vocês lá. E esse joguinho aqui de avião me incomodou. Você tem que só ir misturando os aviãozinhos. Pra dar no aviãozinho. Eu quero ver muito bem. Eu quero ver muito bem. Ajeição... Memoroso... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.